Fala aí pessoal, beleza? Bem-vinda mais um vídeo pessoal. Estamos hoje mais um dia, código C5 ativo, 30% mais bônus aí. Pessoal, mais brinde, formulário na descrição. Formulário novo sai agora dia 1º, brindes com 30 até 100% mais caro aí, dependendo da ordem de formulário que você fizer. Pode refazer o formulário, beleza? C5 aí, quem não recebeu ainda, se quiser pegar o brinde mais caro, e C6 ativa a partir do dia 1º também. Temos 1.500 dólares, vamos abrir algumas caixas hoje aqui, velho. Vamos lá, 1.500 dólares aí. Cara, vamos abrir aqui, deixa eu pensar aqui. Bitcoin é 77 dólares, mano. Vou começar abrindo 10, na loucura, velho. Aqui é quase certeza de prejuízo, mas porque a Bitcoin, a Bitcoin nunca dá boa, mas vamos aqui, vai. Vamos na loucura. Só essa faca pagou, velho, praticamente. Pagou duas... É, só a faca aqui que pagou mesmo, velho. Vamos de 1.1, vai. Pode vir uma tala, uma estileta ali, uma Fire Serpent. Ah, Vulcan paga. Vulcan deve ser uns 100. Não vai ter 4. Beleza. Uma louvinha dessa aqui também não seria ruim. Um kitzinho aqui. Olha a Poseidon. É, veio a pior luva. Tá bom, pagou. Podia ter vindo a Poseidon. Não tá valendo quanto? 900? 100. 50. Que é isso? Mudou de preço. Mudou pra 21. Aí ficou triste. Aí quebrou com a ideia, velho. Aí ferrou. Isso é ruim da Bitcoin, hein? Opa, 200 e... Tá... É, tirando o bônus ali, pagou. Mas nada bom, velho. Nada bom essa mudança de preço aí. A gente meio que se ferrou, velho. Que a abertura de 10 não deu bom? Cara, tamo no prejuízo, velho. Tamo no... É, prejuízo aqui, velho. 1.000 dólar, velho. 1.000 dólar. 4 de luva, velho, velho. Vai. Paga 2.000 dólar aqui pra nós. 4 de luva. Opa, essa... Talvez essa daqui seja boa. Eu não sei. Ó. Essas duas aqui pagou. 9.87. Beleza. Pagou. Profit. Profit. Legal. Temos ainda 200 dólares. Deu uma recuperadinha legal, velho. Deixa eu pensar aqui. 5 dantes. 5 dantes, bora. Magorel. Vamos ver. Starlight. Não. 39. Modo rápido. Nuclear Garden. Nossa, não tá valendo nada a nuclear. 12, 20. É, aqui deu ruim. As duas aberturas nessa caixinha aqui. BRD, vai. 5 do BRD. Cara. Uma... Duas Pixis. Duas Pixis. Passou uma. Nossa, ali embaixo era... Electric Hive acho que não é ruim não, velho. 28. Beleza. Essas duas aqui já pagou. 70. Beleza. 4. Electric Hive de novo. Tá vindo bastante. Vem de essa, vem de essa. Dá pra abrir mais duas. Todo rápido. Opa. Imperatriz. Beleza. Temos quantos? 1.150, cara. C5. 1.200. 1.150. Ah, tá no 5. Não, tamo aí, tamo no... Elas por elas aí, cara. O final foi para o Fit, sim. 56. Fora o brindezão ainda seria, então... Não tem o que reclamar. Aqui deu bom. Vamos abrir uma caixa do Ninja aqui. Tá com quantos por cento? 20%? Tá legal a porcentagem. Nossa, CZ Echo. Kit da Galil. É, não deu muito bom. Retorno no tempo. Temos 10 dólares. Vamos abrir... Uma x-minho, vai. Uma x-minho, uma faca, será? Vamos fazer o seguinte, vamos arriscar um pouquinho. 22. Virou 34, Profit. 26, virou... 10, Prejuízo. Temos 130. Ah, deu bastante saldo, hein? 5, Ixi. Hum, podia vir a faca, hein? Que deu bem ruim, velho. Nossa, deu bem ruim, só daqui. E aí, eu virou... Nossa Senhora, aqui... Aqui foi prejuízo quase 100%. Virou lá, Coca, Profit pra nós, velho. Essa daqui, paga duas. Tá, mas de resto deu ruim, velho. Nossa, aqui a gente... Não, aqui a gente jogou sempre um pouco do dólar fora, velho. A gente deu muito azar nesses... Contratinho aqui, velho. Bora, 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 bora. Vamos ver. Nossa, bem, tô muito, cara. Mano, pra finalizar... Vamos finalizar com o contrato aqui, vai. Vamos finalizar. 1.022 no contrato e veio... Nossa Senhora! Uma Canite de 3,7... Cara, 5,60 tal dólar. 3, 15, 7... Nossa Senhora, velho. Uns 18 mil reais aí, cara. Mais 18 mil reais, velho. Nossa, velho. Essa M4 aqui é rara. A M4, se não me engano, ela é a que faz contrato pra Dragon Lore, se não tiver errado. É um dos itens mais caros do site aqui disponível, velho. Tá longe de ser o mais caro. Tem uma Gangner de 15k dólar aqui, que loucura. Mas a gente pegou uma Canite de 3,700, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o décimo item mais caro do CS Gonete disponível aqui. A gente pegou, cara. Não é meu item mais caro. Tem uma de 9 mil aqui que a gente pegou aquela vez. Mas... Mano, foi top demais, velho. Tá lá, terminamos com uma Canite. Não esperava, velho. Que isso? Eu tava na esperança que esse contrato aqui, tava na certeza que ia dar ruim, cara. Tava sem esperança nesse contrato. E pegamos 3,700. Foi 3, quase 4x. Caraca, velho. Mano, ó. Tipo... É que não dá pra ver aqui agora. Mas... A chance é tipo 1%, 2%, velho, pra dar um desse daí. Bom demais, pessoal. Foi isso. Esse foi o vídeo. Pode ser 5. É nóis. Valeu. Falou. Fui. E aí... Fui.